Nesse vídeo aqui, eu vou falar algumas diretrizes básicas, regras de conduta que vão simplesmente detonar com todo e qualquer problema que você possa vir a ter com relacionamentos com nós, homens. Bom, eu sou o David Dias, sou especialista em relacionamentos, e na verdade a única regra que tem 100% de eficiência nisso tudo é não se relacionar com os homens, tá? É como não beber, se você não bebe, você está imune ao alcoolismo. Mas voltando para os homens, você também vai ter 100% de garantia que nenhuma das coisas boas que um relacionamento traz, nada, nada vai acontecer, porque você não vai estar se relacionando com homens, você não vai ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de benefício. Mas o conceito-chave aqui, na verdade, vamos falar sério, é que quanto mais rígidos fossem as suas regras ou exigências, menos caras vão se encaixar nelas. Só que poucos, de pouco a pouco, que você vai ajustando isso, que se enquadram, aí você vai conseguindo melhorar e não tendo tantos problemas com eles. Então, eu não sei se você já trabalhou com recursos humanos, RH, ou de repente trabalhou em equipe, mas essa situação acontece com uma certa frequência. Uma pessoa, ela se revela problemática, e aí é preciso eliminar essa pessoa, demitir ela, ou seja lá o que for, né? Aproveita o treinamento, quando o treinamento funciona, você demite ela. Então, você pode achar que ela se tornou problemática, mas as chances são de que ela já dava sinais de ser assim, e que as pessoas ao redor é que falharam ao perceber isso. Líderes empresariais, por exemplo, eles estão cada vez mais focados em identificar as pessoas certas na hora da contratação, para ver se a cultura está direitinho, se a pessoa vai ser uma boa contribuição, porque descobrir que a pessoa é problemática depois que já contratou é prejuízo na certa. Mas o que isso tem a ver com relacionamento? Vamos lá. Às vezes a mulher, ela está tão carente, ou com tanta baixa autoestima, que de repente ela está desesperada para ter um namorado, e aí ela simplesmente joga no lixo todo e qualquer critério para deixar um cara entrar na vida dela, e aí qualquer um serve. E para te falar a verdade, a imensa maioria das pessoas não são compatíveis umas com as outras, não é tipo, todo homem é compatível com toda mulher, não é assim que funciona, e aí daí você vê tanto problema em relacionamento por aí. E aí muita gente vive na filosofia do, ah, deixa acontecer naturalmente, sabe? Ou senão, ah, o que tiver que ser vai ser, está tudo bem, e aí sequer sabe o que a pessoa especificamente quer para si mesma. Então eu canso de ver mulheres casadas que, depois de anos de relacionamento, vêm se queixar comigo que o marido não quer nada com, sei lá, a hora do Brasil e passa horas no sofá jogando Playstation, por exemplo. Sério mesmo que você não viu nenhum sinalzinho disso antes, sabe? Depois de anos casado, sabe? Que você não fez vista grossa para isso porque você não queria ficar sozinha. É aquela história, se você está dirigindo um carro e você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve, porque você vai parar em qualquer lugar. Não adianta, você não sabe o caminho. Mas as coisas mudam quando você sabe exatamente o que você quer e o que você está procurando. Uma amiga minha me disse uma vez que ela foi chamada para sair, e aí assim que eles se encontraram, ela já meteu pela mesa e falou assim, olha só, eu não tenho tempo para ficar enrolando, eu não quero ficar perdendo meu tempo com gente que está querendo só brincadeira, só sexo. Então eu vim aqui para a gente se conhecer melhor e eu estou em busca de um compromisso sério no curto prazo. E se você não está disposto a isso, por favor, me diz. E você vai falar, nossa, mas espera aí, Davi, isso aí vai assustar o cara. E olha, eu até concordo, mas o que você não entende é que se você não sabe o que você quer, você quer assustar mesmo, sabe? Se você sabe o que você quer e a pessoa não é compatível, você quer assustar. Não deixe as pessoas se encaixarem no seu critério e aquelas que não se encaixam caiam fora. E aí sim você vai ter menos possibilidades, mas todas as possibilidades que você vai ter vão ser de qualidade. E aí depois você reclama que não tem homem no mercado. Depois de mais de uma noite de sexo em que o cara desaparece mais rápido que dinheiro no seu bolso, sabe? No dia de liquidação de shopping. Cara, e aí se você mete o pé na porta de cara, 99% dos manés que só querem, sabe, dormir com você, vão dar no pé mesmo. É assim, é mais o jogo de eles arrumarem uma mulher mais fácil, mais bobinha. Mas assim, faz parte. É tipo um cara que está buscando talentos pra um time profissional de basquete e aceitar avaliar uma pessoa com menos de 1,70 de altura. É perda de tempo pro cara. E aí essas pessoas, elas não se encaixam nas exigências. E como eles não se encaixam nas exigências, ele nem vai entrevistar o cara que mede. Se o cara for um anão, ele não vai medir. Não vai, não vai. E cá pra nós, pessoas de alto valor são exigentes sim. Então imita essa característica delas e você vai começar a ter um alto valor também. Sendo assim, aqui vão algumas sugestões que vão parecer talvez até radicais, mas que vão te economizar a fios de cabelo ao lidar com potenciais idiotas. Primeira dica é que se você começou a sair com um cara, e é sempre você que está chamando ele pra sair, mas ele nunca faz isso, por favor, não vem pedir conselho pra como fazer ele se interessar, porque esse cara não está afim. Próximo. Segundo conselho, se é você quem sempre manda as mensagens de texto e ele nunca manda primeiro, próximo. Terceira dica, se ele vê suas mensagens e leva mais de 24 horas com consistência pra te responder, próximo. Se ele não faz você se sentir especial, preciso dizer que você precisa dar o pé na bunda e ir pro próximo? E quinta dica é que se você faz, sabe, se ele faz você se sentir frustrado porque ele mal planeja os encontros, ou ele te leva pra encontros ruins, também está na hora de dar o pé na bunda. E sexta e última dica é que se vocês estão saindo há mais de seis semanas continuamente e ele ainda não mostrou sinais de querer estar num relacionamento sério com você, ou se ele disse que não quer, cara, também está na hora de você partir pro próximo. Resumindo, se ele não está te tratando como alguém que te valoriza ou te considera como material de namoro, é melhor você seguir ao próximo. Esse padrão, ele não vai mudar. Então acredita se ele vier prometendo mudar, sabe, não acredita se ele vier dizendo e prometendo rios e fundos, porque isso não vai mudar e vai demorar muito tempo antes que os comportamentos anteriores sejam alterados. Então é muito mais fácil você ensinar um homem novo como você gostaria de ser tratada do que mudar um cara que já teve resultado ruim te tratando de uma forma menos que especial. É melhor recomeçar. Pensa nisso como se fosse um vaso sendo moldado em um barro. Enquanto o vaso, o barro está lá molhado, você ainda consegue simplesmente ir e mudar. Se você não tiver satisfeita, recomeçar a moldar de novo, você consegue. Mas se o barro secou e ficou duro, você pode até tentar quebrar e colar os cacos de novo num formato diferente, mas não vai ficar bom, não vai ficar legal. Então se lembra de que o namoro, e sim, não deixa de ser um jogo de números, sabe, ele não deixa de ser um jogo de números. Então é melhor que você tenha mais tempo com os caras que estejam interessados e meter um pé na bunda naqueles que não têm interesse do que, poxa, gastar tempo com gente que já não vai combinar com você, que só está com você porque não tem mais o que fazer. No final de contas, você pode até ter menos opções de mercado, mas as que caírem no seu colo vão ter uma qualidade garantida. Então aplica essa regra sem dó, corta mesmo, vai para o próximo. E aí, aqui só foram alguns dos exemplos que você pode ter, talvez de uma forma um pouco mais radical, que se existam coisas novas e imprescindíveis, acrescenta isso na sua regra e viva em função das suas regras, das suas exigências. Não dê ouvido nos comentários do tipo, ah, você escolhe demais, você vai ficar sozinha, porque essas mesmas pessoas que dão esse tipo de conselho, depois elas estão presas em um relacionamento que é ruim, que não é legal e acabam se divorciando porque, ah, sabe, a relação não deu certo. É aquela história, se você só compra o relógio original, você nunca vai ter problema com o relógio falsificado. Entendido? Então eu quero ver todas vocês exigentes até dizer chega para a gente criar um movimento e acabar com essa choradeira de mimimi, não tem homem bom no mercado. Até porque, convenhamos, homem faz tudo por mulher. E se todas as mulheres fossem assim, os homens simplesmente seriam obrigados a se enquadrar nas exigências das mulheres. Se você não me conhece, eu sou o David Diz, especialista em relacionamento. Se você gostou dessa dica, todo dia eu boto uma dica nova por aqui. Não esquece de curtir o nosso vídeo e também de se inscrever no nosso canal, se você ainda não for inscrito. Beijo grande e a gente se vê amanhã.